O caso do prefeito de Iporá ganhou mais um capítulo ontem depois de ser denunciado pelo Ministério Público por crimes contra a ex-mulher. O político assinou um decreto nomeando um gestor para assumir o comando da administração municipal. O Lucas Barbosa está ao vivo agora com esse assunto e explica pra gente como que fica a situação, né Lucas? Política ali da cidade depois de toda essa confusão aí. Boa tarde. Oi, Stephanie. Muito boa tarde. Excelente começo de tarde também a você que acompanha a gente do outro lado da tela. Pois é, isso tudo acontece num momento muito complicado, onde a Câmara Municipal de Iporá tem aí a decisão de colocar ou não a vice-prefeita Maísa Cunha do PP como prefeita de fato. Isso ainda não aconteceu. Há de fato uma incerteza, até porque o prefeito tem a maioria na Câmara Municipal de Iporá, onde 13 vereadores são aliados a ele. Mas é importante a gente ressaltar que o decreto foi publicado ontem, onde o prefeito então nomeou o atual secretário da Agricultura e ex-prefeito, o Danilo Gleick Alves dos Santos. Ele então vai responder pelo cargo de gestor da administração pública municipal. Mas o que significa esse cargo? Isso pode de fato acontecer? Por isso, nós convidamos o advogado especialista em direito eleitoral e público também, Bruno Pena, para dar a resposta para a gente, porque de fato ele está tentando entender. Mesmo o prefeito pode... E o que representa esse cargo? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Stephanie. Então, embora a situação seja inusitada, ela exige a possibilidade legal do prefeito delegar os atos de gestão a um gestor municipal, ou até ele poderia distribuir essa delegação aos secretários municipais para praticar determinados atos de gestão. Então, se existe essa previsão legal, é uma prática até de certo modo comum em várias administrações municipais. Então, de fato, o prefeito dentro, ali preso, internado também, porque ele está na unidade de pronto atendimento da cidade, ele tem essa prerrogativa, ele pode de fato nomear até ações. Então, embora essa seja uma situação inusitada, ela existe possibilidade. Porque o que acontece? Foi determinada a prisão preventiva dele, que é uma prisão cautelar. Geralmente, quando a prisão preventiva é determinada em razão de algum ato ligado à gestão, à administração municipal, o juiz determina também o afastamento do exercício do cargo. No caso, como foi com base numa conduta pessoal do prefeito, determinou-se a prisão preventiva, mas não determinou o afastamento do cargo. A condição para o exercício do cargo é o pleno exercício e gozo dos direitos políticos, que ele continua no exercício do direito político. Se ele tiver uma condenação criminal transitada em julgado, aí sim levaria a suspensão dos direitos políticos, o que acarretaria a perda automática do mandato. Então, para você que está em casa, até a gente relembrar esse caso que aconteceu, que aconteceu lá no dia 18, madrugada do dia 18, quando o prefeito teve a iniciativa que usou a caminhonete para invadir a casa da ex-companheira, acabou tentando matá-la, assim como o companheiro atual dela. E aí, no dia 23, ele acabou se entregando espontaneamente na delegacia, cinco dias após ficar foragido. Ontem, o Ministério Público acabou decretando, denunciando, fazendo a denúncia contra o prefeito, na Içoitã Leite e agora tem essa decisão. Mas, rapidamente, antes de volver para o estúdio, bem rápido também, enquanto a situação do prefeito cabe à decisão, de fato, à Câmara Municipal. Ele pode ser prefeito ou não, mas eles que têm que decidir, os vereadores. Exatamente, porque a vice-prefeita só assume, no caso, de vacância do cargo. Quem pode determinar essa vacância é a Câmara Municipal, caçando o mandato do prefeito. Cabe à Câmara Municipal, dentro de um processo administrativo da Câmara Municipal, caçar o prefeito e impossar a vice-prefeita. Aí, sim, resolveria a situação, que já houveram casos. Teve o caso do Bruno Covas, enquanto prefeito de São Paulo, que continuava despachando, mesmo internado no hospital. Já teve o caso do Donadon, de um deputado federal de Rondônia, que continuou exercendo o mandato, mesmo estando preso. Então, é uma situação inusitada que cabe agora à Câmara Municipal solucioná-la. Bruno Pena, advogado especialista em Direito Eleitoral e Público, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos também. Estefana, é importante a gente dizer que, também, na quinta-feira, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, aqui do Estado de Goiás, acabou negando o habeas corpus a naçoitã. E, com isso, cabe ainda recurso, mas na última instância, né? Que, no caso, é no Superior Tribunal de Justiça. E a defesa vai tentar, de fato. E os advogados dizem ainda que, pelo fato de ele ter contribuído, apresentou espontaneamente e, por questões de saúde, eles vão tentar ir por esse lado para conseguir a liberação dele, ele cumprir, talvez, em prisão domiciliar. Devolvo você. Obrigada, Lucas, pelas informações. Realmente, uma situação muito inusitada, né? A gente espera o melhor para a população ali da cidade de Iporá. Iporá.